Lascou! Aquele bicho tá matando o Mr. Jelly! Vamo correr! Vamo! Vamo! Vamo dar o fora daqui! Salve suas... Salve suas vidas! Vamo! 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 Corre! Queria salvar você, Mr. Jelly, mas a gente não pode! Tchau! Ah! Me solta! Nunca vocês me maltrataram! Agora é vez de maltratar vocês! Toma! 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 Agora pra finalizar! Machado! Aquele que se enfiou na minha cabeça! Ai! Tome essa! Presidente L! E esse é o seu próprio machado! Agora... 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 Vou soltar você! Na verdade, eu vou te dar um soco! Pera aí! Uhum! Eita, poxa! Pera aí! Toma essa! Eita, pera aí! Toma essa! Prontinho! Prontinho! Agora só faltam os outros! Deixa eu pegar minha arma! Sim! Agora vocês irão ver! Ha! 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 Eita, poxa! A gente tem que correr! A gente tem que sair daqui! Vamo! 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 Tem uma piscina de aço daqui! Tum! Tum! Alvo detectado! Eita, poxa! Ah, não fiquei preso aqui! Ácido não! Não! Socorro! Ah, não! Lascou! Eu cheguei! A gente não pode ir pro outro lado! Eita, poxa! A gente tem que sair daqui! Tome essa! Ai! Não adianta ele ter matado metade de... De nós... Dos nossos... Dos nossos amigos! Agora, ele... Tá querendo nos esmagar! Corre! Vamo! 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 Hum... Volta! É aqui! Ah, vou detectar! Eles não sabem! Mas eu consigo resistir ao ácido! Ah, 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 ah! Voltem aqui! Não corram, covardes! Eita, vou colocar essa armadilha de urso aqui! Serei! Prontinho! Agora eu vou dar um foda aqui! Tchiu! Já preciso ser rápido! Ou ele já está se aproximando! É! Corre! Espere por mim! Nhião! Ai! Uma armadilha de urso me pegou! Ai, 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 ai! Ai! Eu não consigo sair! socorro eu posso te ajudar te ajudar a morrer ai não voltei aqui não lascou vamos eu consegui um lança míssil achei um chão aqui ó esse bicho vai ver só espera ele tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo morra eita poxa ai você irá morrer mo vem cá morrer vem morra eita poxa agora sua vez catnap não sei eu virar um nightmare catnap eita poxa do nada não ai que delícia gente deixa o like se inscreva no canal para os vídeos ou se não vou aparecer na sua casa tchau